Olá, bem-vindos a Automotive Business Web TV. Confira as notícias dessa edição. 47% da população usa veículo próprio. Mercado chinês chega a 18 milhões. Detroit prepara salão do automóvel. Randon chega aos 300 mil produtos. Prêmio Rei de Automotive Business, segundo o Fórum da Indústria Automobilística. Estudo do IBGE mostra que a taxa de motorização está crescendo no Brasil, causando mais problemas no trânsito. O levantamento indica que, em 2009, praticamente metade da população brasileira já utilizava veículo próprio para se deslocar. Houve um avanço significativo sobre 2008, quando 45% das pessoas tinham transporte próprio. A pesquisa indicou que até as camadas mais pobres da população têm veículos. Na faixa da extrema pobreza, 17% das famílias têm carro ou moto. Já nas casas onde a renda é de até meio salário mínimo por pessoa, 23% das famílias têm veículos próprios. Enquanto o mercado interno brasileiro absorve pouco mais de 3,6 milhões de veículos, a China disparou nas vendas e está próxima de comercializar nada menos que 18 milhões de unidades este ano. O país asiático não deve tirar o pé do acelerador, já que as estimativas apontam que 20 milhões de carros serão emplacados em 2011. Os organizadores do Salão de Detroit vão abrir as portas da exposição aos jornalistas dias 10 e 11 de janeiro no Cobo Hall. Os dois dias seguintes serão dedicados aos profissionais da indústria automobilística e no dia 14 ocorrerá o Charity Day. O público terá acesso ao Salão de 15 a 23 de janeiro. Uma das atrações da feira será o conceito da Honda, que dará origem à nova geração do Civic no Japão. O bitrem entregue a Cocal Cereais de Uberlândia, em Minas Gerais, marcou na Randon a produção de 300 mil produtos fabricados ao longo de 61 anos de atividade. A entrega, promovida em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, contou com a presença do sócio-diretor da Cocal, Sérgio Guimarães, do presidente da Randon, David Abramo Randon, e demais diretores da empresa. A Automotive Business instituiu o Prêmio Rei para reconhecer as melhores iniciativas de profissionais, empresas e entidades da indústria automobilística em 2010. Um júri de especialistas do setor automotivo selecionará as quatro melhores empresas de 19 categorias. Você vai saber mais sobre o Prêmio Rei no início de janeiro. Outra iniciativa de Automotive Business para 2011 é o segundo Fórum da Indústria Automobilística, marcado para o dia 11 de abril no espaço Golden Hall do Hotel Sheraton WTC, em São Paulo. O programa do evento trata da reação da indústria local à invasão de produtos estrangeiros que ameaçam a produção brasileira. Na Automotive Business Web TV, você pode acompanhar o teaser do evento. Este foi o último noticiário de Automotive Business em 2010. Um Feliz Natal a todos, boas festas e até o ano que vem! recommendations!